E qual foi o primeiro show que vocês fizeram que você cantou? Primeiro show que a gente fez. Kermess. Não, foi numa festa junina. Foi Kermess, foi uma festa junina do condomínio. Kermess, a gente fala em igreja. Lá no country, puta que bosta. A gente tocou no condomínio lá em Arujá. Foi o primeiro show nosso. Meu, foi muito engraçado. Não, foi no 1, 2, 3. Nossa, eu tava morrendo de medo, senhor. Ela cantou com a cabeça rata, senhor. Eu cantava assim, ó. Eu cantava assim. Travata nesse meio. Só fazia assim, um pra lá, outro pra cá. Um pra lá, outro pra cá. Só assim. E aí foi. A gente foi agora, os próximos shows. Vamos lembrar de cabeça não. O primeiro, eu esqueci que foi esse aí. Primeiro marca, né? Exatamente. E tem foto até hoje. Falo, meu Deus do céu, que horrível. Mano, que zoado. Mas e o público? Uma bosta. Não gostou? Não, o público gostou sim. Gostou boa nenhuma, mano. Sabe o que é pior? Esses, assim, hoje em dia, eu acho que os lugares... Eu sou sincero, velho. Ó, hoje em dia, eu acho que os lugares que a gente toca é um pouco diferente do que de quando a gente começou. Graças a Deus. Porque quando a gente começou, não que o sertanejo não esteja em alta, ele está em alta, mas o forró da comissão apareceu um pouquinho mais, né? E naquela época, o sertanejo estava muito em alta. Então, tipo assim, contrataram uma banda de forró pra tocar forró na festa junina. Só que o pessoal queria que tocasse sertanejo. Canta, Raul. Mano, ó o naipe, tá ligado? Foi tipo colocar o Calinhos Brown pra abrir o futebol do Elmeida. É o novo. É, então, uma bala assim. Não faz sentido, né? E pra vocês verem como o bagulho estava louco, né? Como na situação estava meio trash, assim. Tinha uma banda sertaneja já pré-contratada pra tocar na festa. Aí derrubaram essa banda e colocaram nós. Mano, a banda que tinha sido contratada e descontratada foi lá pra ver o nosso show pra arrumar briga com nós, mano. Ô, louco. Mano, é um passo parada, velho, que você dá isso. E a culpa é de vocês? Não, mas eles estavam... Dane-se esse tesourário. Tipo, vocês jogaram o cachê lá embaixo pra derrubar nós. Nossa, o primeiro show não sabia nem que valor que tinha que comprar. Não, o produtor da banda lá veio trocar ideia comigo. Eu já mandei o cara pra casa do chapéu e falei, ó, velho, reclama com quem contratou, velho. Dane-se você. Você não viu nossa qualidade? Não, então. Por isso que ele veio questionar, porque o bagulho era ruim pra caralho, velho. Cara, não é possível, vocês pagaram pra tá aí. É, não. Por isso que tiraram nós. Mano, horrível. Horrível. Tipo, o baixista parava de tocar pra tirar foto. Saca, mano. Não, é sério. Não é zoeira, mano. Ele tinha uma câmera, tipo, mais ou menos profissional, né? Não, era profissional. Ah, do Jeba. O Jeba o bagulho era... O maior apelido da pessoa. Jeba. A câmera do Jeba era top. Não quero saber a origem do apelido deles. É bom não, velho, porque o menino é assustador. O Jeba era engraçado, aí a gente não parava de tocar e ela tirava... Mano, mas foi horrível, velho. Foi horrível, horrível, horrível. Mano, pior... Não sei o que foi pior, velho. Se foi esse ou se foi o show que a gente foi tocar lá em São José, que a gente chegou lá atrasado. Não, isso aí foi pior. Não, mas isso aí, na verdade, foi problema... Da banda, de novo. Mas aí o começo era uma dor. Vocês estavam sentindo ainda como é que funcionava. Vocês queriam tocar, queriam a banda, mas não tinha ideia de como fazer, né? Era uma dor de morte, velho, porque era foda. Se chegar e os caras, tipo, você começa a tocar, a galera levantar e ir embora, velho. Caraca, mano. Não, não, lá foi. Lá foi, não tem... Logo no começo... Uma bosta, velho. A banda era ruim, o público era ruim também, porque... Mano... Vocês levantariam e ir embora no show de vocês, nesse show? Não, não, de jeito nenhum. Eu prefiro ficar falando mal de quem tá tocando. Não, às vezes... O que é pior? É pior o público que fica lá criticando que vai embora. Ai, eu tô lembrando daquele... Oi, ai, querido. Mas é pior... Hoje vocês preferiam que fosse embora ou ficasse lá criticando? Não. Não, podia... Não, se ficasse lá criticando e a gente não estivesse ouvindo, tava de boa. Não, mas foi bom. Mas foi bom. Não, mas foi bom. Eu não consigo, eu não tenho maturidade pra isso. Se alguém ficar olhando pra minha cara, eu ver que a pessoa tá olhando e tá falando alguma coisa, e que tá falando mal, eu vou sair de mim. É melhor que a pessoa vá embora, né? É melhor que a pessoa vá embora. Ah, não, mas pra gente hoje foi bom, mano. Porque devoluiu, né, velho? Experiência, né? Mas, ó, a gente já tocou em lugares que tinha três, quatro pessoas. Não, teve um lugar que só tinha a irmã dela e a amiga da irmã dela. E nós tocando, fazendo... Mentira, tinha umas pessoas que estavam trabalhando no bar. Isso. Verdade. Mas eram obrigadas. É, exatamente, gente. Sabe? Mas elas estavam curtindo porque elas estavam cantando e estavam dançando. Tava tomando balalaica, velho. Não tem como, tá um frio da preula, o cara tomando balalaica. O cara não fica alegre, mano, se mata, velho. Mas, assim, acontece. Mas acho que todo artista passa, né? Passa, tem que passar. Tá começando. Não, mas tem que passar, mano. Tem que passar. Tem que passar porque cria a casca, né, mano? Você evolui. Então, você sabe quando o cara tá falando a verdade na elogia, tá ligado? Você pega no ar. Quando o cara entende, quando o cara não entende. Então, é bom, mano. É bom. E vocês veem se é isso mesmo que vocês querem. Exatamente. Mas é mesmo. Nem a gente sabe ainda se é isso que a gente quer. Caraca, depois de dez anos, mano. Quando? Já tem dez anos, você vai saber quando, mano. Quando não tiver mais. Igual aquele cara que faz um monte de curso na faculdade e não sabe o que é. Ele não sabe o que é. Aí, no final, vai fazer administração. Só de administrador mais. Ai, que horror. Não fala assim dos administradores. Não, mas eu sou, pô. Você também é, mas... Não, pelo menos vocês estão mantendo a mesma, né? Tem gente que não. Vai lá, não deu certo. Vai pro sertanejo. Vai pro sertanejo. Vai pro rock. Quando vai ver, já tá no rock. Aí, mano, quando vai. Mas tem gente que fala pra gente, né? É, esse dia realmente é igual, mas a mulher que tentou contratar a gente. Queria que o quê? Que vocês mudassem? Nossa, aí foi o pior. A mulher me ligou, mandou mensagem pra mim. Quero contratar a banda. Falei, beleza. Manda o material. Mandei o rider, mandei o release, mandei todo o material. Ela, quanto vocês cobram pra mim sem a vocalista? Falei, não, moço. A gente não vai ser vocalista, não. Porque ela pode tocar qualquer, cantar qualquer coisa, mesmo forró. Mas como é que é? E vocês vão tocar forró e a pessoa vai cantar outra coisa. Falei, mas como é ela? Não, não, pode só instrumentar. Duas horas de show, só instrumentar. Só instrumentar. Só de linhinho, de linhinho, de linhinho. Como assim, mano? Todo lugar que a gente vai agora, ele conta essa história. Caraca, velho. Mas, mano, é muito bom, velho. É muito bom, velho. Pelo amor de Deus. O teu brother nosso, que é o dono da escola de música, onde ela fez aula, o Van. Falou, é, a gente vai morrer, ainda não vai viver tudo na vida. Porque não pode ser, mano. Como quando o cara quer contratar a banda e não quer contratar a vocalista, velho. Caraca. A front da banda, mano. Se você falasse que queria só o vocal, não, a banda... Beleza, mano. Não sei a gente, mas, porra, mano. Faz uma capelinha. Mas vocês cobram a conta pra vir sem ela. Foi como é que é, moça? Sem ela? Você tem certeza? Tem ela, canta qualquer coisa, menos forró. O que você falou? Eu falei pra eles, vai, vai, ganha o cachê. Eu falei, não, eu quase pedi pra... Por que você não falou o dobro? Fala assim, é o dobro. É. Pô, tá, e aí você chama a Pitty pra cantar. Porra, mano. A gente tem um presentinho pra vocês aí, a produção aí. Ô, mano. A produção vai colocar um presente aí que um desenhista fez pra vocês aí. Desenhista, eu acho, né? Ai, que lindo! Nossa, olha você, amor! Gatão, hein? Olha o Tiago, tá parecendo... Ai, amei, gente. Olha o Rodrigo como ficou mais novo, velho. A orelha ficou igual, né, mano? Eu tô muito linda. A orelha do Rodrigo ficou igual, mano. Nossa, amei. Parece, mano. Acho que ficou bom. Parece. Tô tentando achar o outro humano aqui, mas tudo bem. Everton tá parecendo... O Everton é o primeiro aqui? É, aquele lá, ó. É. O Gatão, né, mano? Tá parecendo, tá? O Gatão. Tá parecendo que ele tá com 20 anos. Ele ajuda bastante o desenho. É, não, é porque eu tô com a barba. Eu tiro a barba e fico novinho. Minha mãe não mente. Minha mãe fala que eu sou bonito todo dia, caralho. Mãe não mente. Imagina, né? Mas ficou parecido, sim. Eu falei que eu adorei. Mas a Jéssica tá parecendo um mini craque, velho. Valorizou a cabeça. Sacanagem, amor. Ai, eu gostei. Não, ficou bonito. Não, ficou bonito.